Última semana para você aproveitar as ofertas do aniversário do grandão. Ovos brancos pente com 30 unidades, 14,98. Lava roupas em pó brilhante, 1,600 gramas. Caixa ou sachê, 14,99. Linguiça esmeralda de frango para churrasco, 1,799. Maionese quero, 495 gramas. Pote, 3,49. Ofertas válidas para todas as lojas de Minas Gerais, de 24 a 26 de outubro de 2023. Ou enquanto dourarem os estoques. Pote, 3,49.